Coimbra 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 das canções Tão meiga que nos pões Os nossos corações a luz Coimbra dos doutores Para nós os teus cantores Uma fonte dos amores és tu Coimbra uma lição De sono e tradição O lento é uma canção E a lua a faculdade O livro é uma mulher Só passa quem sobra E aprende-se a dizer saudade O livro é uma mulher Só passa quem sobra E aprende-se a dizer saudade E saudade